ouve essa música me sorri, um sorriso sensual e me beija com a boca de hotelo já ouviu essa música do Chico? ele fala do cotidiano essa música fala exatamente disso e hoje eu queria saber quando foi a última vez que você fez algo novo? pode ser experimentou uma comida nova assistir uma série nova vestir uma roupa diferente ouvir uma música que nunca tinha ouvido então o convite hoje é pra você pensar e talvez fazer algo novo que você nunca fez hoje pode ser coisas fáceis levantar da cama diferente amanhã comer alguma coisa nova no almoço se for possível ouvir um estilo de música nova quando estiver voltando do trabalho então hoje a provocação é quando foi a última vez que você fez algo novo? de forma diferente um beijo